Como meu colega Caipira aqui, eu também não sou descendente, mas tenho visto permanente, já moro no Japão há 13 anos, me sinto totalmente adaptado à cultura japonesa e tento me adaptar e eu falo sempre para as pessoas, nós brasileiros que moramos no Japão, nós não podemos esperar que o Japão se adapte a nós. Nós temos que nos adaptar ao Japão, porque o Japão é um outro país que está nos recebendo de braços abertos. Isso é um ponto que às vezes eu tomo umas pancadas quando eu falo que o Japão nos deu essa oportunidade. É assim que eu penso. Quando você entra no Japão, é uma oportunidade que o país te dá, de você estar fazendo uma vida nova, refazendo a vida, ajudando os seus familiares no Brasil, coisa que não é possível hoje lá na nossa terra, pela crise, por tantas coisas que estão acontecendo, segurança e tudo mais. Mas é isso aí. Eu gostaria de apresentar meu trabalho ao longo desse evento e gostaria também de ver o trabalho dos meus colegas e dizer que divergências são importantes. Mas como eu disse para o Caipira, divergências só na internet. Nós temos que debater ideias, nós temos que levantar ideias. Se eu não concordar com a ideia do Caipira, ou do Cristiano, ou de qualquer pessoa, eu tenho a minha própria opinião, eu posso expressar a minha própria opinião. Como brasileiro, tenho liberdade de expressão. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada. A Adeli, ela toma a frente de uma rádio que está dentro da NPO de Toyohashi, a ABT, Rádio Nikkei. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Adeli Taná, locutora voluntária da Rádio Nikkei de Toyohashi, ali participando muito com o pessoal da Associação Brasileira de Toyohashi. Eu venho no equilíbrio da galera que levanta o debate. Eu levanto a alegria. Eu sou positiva no lado de levantar os brasileiros com seus trabalhos, seus talentos, apoiando os projetos sociais e os talentos da comunidade brasileira do Japão e fora do Japão, através das minhas lives, que são feitas, eu sou paraense. Tem um programa chamado Parafolia, toda sexta-feira, e aí a galera me acompanha de qualquer lugar do mundo, quem quiser pode estar mandando seus trabalhos para mim, e eu divulgo e apoio, participo de feiras livres, projetos sociais. Não costumo debater tanto quanto os meus colegas aqui presentes, mas também sou boa de boca. Meu nome é Marcos Toyohashi, primeiramente quero agradecer a Lênia o convite, estar junto com essas esferas da comunidade aí. Eu tenho a página Criando Metos, onde eu faço live todas as quintas, e o entrevisto é os empresários da comunidade, eles compartilham a história de sucesso deles, e para que outras pessoas possam ver se inspirar nesses empresários. Temos grandes férias na comunidade que às vezes a gente não sabe a história, então converso com eles, é uma conversa amigável, e lá eles contam a história deles, e quem está assistindo participa, manda perguntas e tudo mais, então é um programa montado para a comunidade, para conhecimento, várias pessoas têm mudado, aprendido com as lives, então é um projeto que está aí começando, na verdade, ainda, e eu agradeço o convite da Lênia, é isso aí, obrigado. Eu sou a Joana Carta, eu tenho um grupo, acho que de todos aqui a gente só eu e a Lênia, que a gente trabalha no princípio, e eu tenho uma página também, mas o forte, na verdade, é o grupo atualmente, nós já estamos batendo aí a casa dos 19 mil membros, e 98,8% dos membros do grupo são mulheres. Dentro do grupo eu trato muito sobre empoderamento e autoestima, eu ajudo muito contando um pouco da minha história, falando um pouco sobre mim, são raras as vezes onde eu trato assuntos de terceiros, na maioria das vezes eu falo sobre as minhas superações, eu tive um problema de depressão, passei por poucas e boas também, e através de um grupo que eu tinha no Brasil, sobre autoestima, eu voltei a me amar, a gostar de mim novamente, e eu quis trazer isso para as mulheres do Japão, porque eu sei que muitas vezes, a rotina do trabalho, a rotina do dia a dia, casa, as vezes as mulheres não saem de casa, porque ficam cuidando dos filhos, batem pela depressão, e deixam de se amar, deixam de se acharem bonitas, e não entendem muitas vezes a razão disso, não é o local que nós estamos, não é o Japão que deixa a gente infeliz, é o que está dentro da gente, e quando a gente consegue passar uma visão positiva para essas pessoas que não estão enxergando a loucura do túnel, essa é a minha função dentro do meu grupo, não sou o youtuber, eu trabalho mais dentro do grupo mesmo, estou começando a expandir um pouquinho para a página, para ter mais alcance, mas eu trabalho mais nessa parte, empoderamento e da autoestima feminina. Boa tarde a todos, primeiro, muito obrigado, a linha e toda a organização aí, vocês estão de parabéns realmente, meu nome é Cristiano Guido, sou da região de Alamá, na verdade eu nem julgo influenciador digital, na verdade eu sou mais um vendedor, e eu uso a internet como uma ferramenta, uma ferramenta poderosa, para estar divulgando e vendendo. Hoje eu auxilio algumas empresas, cuidando da página de Facebook, mídia social, e produzindo conteúdo para essas páginas. E eu apareço em vídeos, principalmente em venda de carro, e também agora a convite do consulado de Hamamatsu, eu estou fazendo alguns vídeos lá, ajudando pessoas que querem abrir empresas, ajudando pessoas também que querem saber mais sobre, inclusive eu fiz um vídeo sobre previdência social, que o pessoal tem muita dúvida, é um vídeo que está rolando, tem muita gente perguntando, o pessoal tem dúvida com relação, tanto a aposentadoria aqui, quanto no Brasil, então eu estou fazendo isso para ajudar realmente a comunidade, trazendo informação e ajudando empresas a venderem e serem conhecidas aí na nossa comunidade. Obrigada. Olá, boa tarde. Nossa, que... Fazer live é uma coisa, eu estar aqui ao vivo com todo mundo aqui, as pessoas que eu já acostumava a ver, só pela telinha, também que você é muito legal. Obrigada, Lívia, também por ter convite. Eu sou a Nanda, dando rogando com a Nanda, eu comecei tem mais ou menos um ano e pouquinho atrás, principalmente fazendo lives, eram lives diários de 10 minutos mais ou menos, que a pessoa está indo para o trabalho, está voltando, qualquer pessoa poderia ligar e já assistir uma aula de japonês, 10 minutos, sem desculpas, totalmente interativo, eu não era aquela coisa chata da lousa lá, então muita gente começou a acompanhar e com isso foi crescendo de uma tal forma que eu comecei a criar um curso específico para as pessoas que querem realmente conhecer o método, a metodologia, o meu trabalho, querem realmente estudar o japonês. Foi então eu criei um curso fechado também e com isso também, claro, os vídeos na internet para continuar ajudando a população, as comunidades, porque quando eu cheguei também, eu não sabia absolutamente nada de japonês 10 anos atrás e foi bem complicado, eu pedi de muitas pessoas para poder me ajudar, traduzir as coisas, então realmente era onde me roubou a caraná e eu tentei usar a internet para justamente ajudar as pessoas, como eu gostaria que tivesse a Nanda também, quando eu cheguei a 10 anos atrás. Então, pelo feedback das pessoas, você vê que o resultado está sendo muito legal, que eu trouxe uma das vidas das pessoas e é isso que é o combustível maior, você está ajudando as pessoas que um dia me ajudaram lá no passado e está conseguindo manter isso aí para a comunidade. Então, é isso que é o trabalho que está divulgando. Espero contar com o apoio de todos vocês. Por favor, caramô. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. O nome é Kine Mori, meu canal chama Kine Mori. Queria agradecer a Lilia pelo convite, afinal, eu comecei no canal no YouTube faz pouco tempo, são uns oito meses mais ou menos que eu comecei no meu canal e é o meu primeiro evento que eu estou participando como YouTuber, digamos assim, e a Lilia, querendo ou não conheci ela através das lives que eu fazia de maquiagem no SOS Mães, e o primeiro vídeo que eu acho que foi o que mais gostou foi o caso da maquiagem de Hakuen, que eu fiz uma maquiagem completa usando apenas produtos do Hakuen. Eu comecei só fazendo maquiagem, mas depois eu apelissei. Acho que vai ficar muito monótono no canal. Então, eu comecei a fazer vídeos também falando sobre curiosidades do Japão, comportamentos que aqui, no caso, é proibido, mas é normal no Brasil, mas é proibido aqui. Eu só tenho quatro anos de Japão, mas eu sou muito curiosa. Então, eu assisto muito vídeos de outros youtubers, eu pergunto muita coisa para outras pessoas aqui no Japão também. Conheço todo mundo aqui através dessa minha curiosidade, afinal de contas, né? E, assim, eu não chego nem perto, porque essas feras aqui se fazem aqui no Japão, mas o pouco que eu conheço, eu estou passando através do meu canal. E eu comecei também porque eu fiquei em casa há muito tempo cuidando do meu bebezinho, aí estava batendo uma depressãozinha, sabe? Ficar em casa. Aí eu falei, não quer saber? Eu falei, vou começar a fazer um canal, eu sou maquiadora profissional, faz oito anos, né? Na verdade, eu sou formada em biologia, mas a parte da estética falou mais alto. E hoje eu estou com o meu canal faz oito meses, graças a Deus, está tudo sendo certo, tá? Então, estou no caminho certo, e eu estou muito feliz com o meu trabalho, por isso eu quero agradecer a todos. Muito obrigada. Gente, eu sou tão bom.